Você está procurando uma rádio diferente? Saia do pause, dê um play no seu dia. Chegou a Play FM, a rádio que toca as melhores músicas das décadas de 80, 90, 2000 e também as atuais. Aperte o play. Aperte o play. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Pois bem cheguei, quero ficar sem a vontade, a verdade eu sou assim. Quer matar as saudades de música boa? Sintonize noventa e dois ponto um. Aperte o play. Play em casa, no trabalho, play na vida. Dê um play no seu dia. Sintonize Play FM. Os sucessos que mudaram a história da música. Play em cinco, quatro, três, dois, um. No ar, a Play FM. Porque o mundo é play. Olá, bom dia, tudo bem? Uma ótima sexta-feira pra você que já está sintonizado. Estamos chegando com a novidade. Play FM. Porque o mundo é play. Trinta e um de julho de dois mil e vinte, nasce oficialmente a rádio Play FM. Ai gente, que emoção, o coração tá na boca? Tá na boca, mas eu tô super feliz de estar aqui, literalmente, dando play nessa rádio. Bom dia, gente, que tá aqui comigo. Eu nunca tô sozinha, meu bem. Primeiro que eu tenho vocês, ouvintes queridos. Muito obrigada pela sintonia. E tenho aqui também, né, quem, quem, quem? Betinho, que veio me ajudar a apresentar pra você a Play FM. Uma rádio que, com certeza, vai marcar a história. Bom dia! Bom dia, Betinho! Que dia maravilhoso, que momento feliz. A gente tá dando play inicial de um novo momento do rádio. A gente tá bastante feliz com isso. É uma rádio que veio pra tocar sucesso. Que só toca música consagrada. Que só vai tocar sucesso. Uma rádio que veio pra resgatar o melhor do rádio dos anos 80, 90, comecinho de 2000. Sem esquecer, claro, de olhar pro futuro, né? De tocar algumas coisas atuais e tudo mais. Essa é a Play FM, com muita informação, com muita companhia. Sabe aquele playlist que você tinha no seu celular, que misturava as coisas todas? Tá? Esse playlist agora veio pro rádio. Essa é a Play FM. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia, uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Depois de muitas semanas de expectativa, né, Betinho? Ah, meu Deus. A gente juntando uma equipe incrível pra poder fazer essa rádio sensacional que tá no ar a partir de agora, hein, gente? Eu sou Gislaine Martins. Ó, nem me apresentei. Você deve estar perguntando quem é essa aí, papai. Eu sou Gislaine Martins e estarei nas manhãs da Play FM com muito prazer, dando play no seu dia, com muita coisa bacana, alto astral, de preferência com notícias boas, né, Betinho? Sempre, sempre, sempre. Mas tem mais gente, né, que vem fazer com a gente essa rádio incrível. De março, né, a gente tem o Robson Ramos, a gente tem o Ricardo San, Ronald Jimenez, Juliana Furtado, Claudio Vizu na programação, uma equipe comercial maravilhosa, Marcelo Cesario, tá aqui o Bruno, tá aqui a Juliana, Cris Moreira, a nossa querida Amanda, nosso querido Antônio Zimmer também no comando desse time todo aqui. Vamos embora porque o mundo é play. E pra começar, a gente escolheu uma música que representa muito essa rádio, com o Hitmaker, porque você só vai ouvir sucesso nessa rádio. É uma atrás do outro, aquela música que você fala, nossa, é essa, nossa, é essa. Se prepare. Se prepare, prepara o coração. Vem aí? Girem Marantz. Isso aí. Girem Marantz.